Olá, segue o nosso módulo de GPS aqui, tá? Ele é compacto, menor que uma lapiseira, né? Aqui ele usa um módulo de diversidade com duas antenas, sistema híbrido aqui de isolação, né? Das antenas, módulo de proteção contra exceção de corrente, caso a antena entre em curto ou pare de funcionar, tem um led de sincronismo e um de energia. Ele é alimentado aqui pela porta USB do computador, né? O dispositivo USB, que ele deriva aqui, filtra e manda sinal DC para as antenas ativas aqui de RF. E aqui volta o circuito de RF, que é separado, combinado e jogado no módulo GPS. E aqui, ó, é o nosso módulo aqui, ligado aqui na porta com 4, tá? Aqui a precisão, né? Ó, tem um cone aqui de 2,5 metros, né? Ele tá aqui dentro do cone, o ponto de intersecção, tá vendo? A menina vai ficar dentro de uma precisão de 1 metro aqui. E aqui, ó, o outro também, ó, aqui tá o cone aqui de... de 1,2 metros, 12 metros, nossa, tá grande aqui, hein? 12 metros e ele tá indo aqui pra dentro aqui do precisão aqui, ó, tá entrando de 4 metros agora. Aqui eu fui checar aqui agora aqui, a precisão dele, deixa eu... ó... É isso aí, ó, vamos ver aqui, ó. Cliquei aqui pra aumentar a escala, ó, ficar na mesma escala. Ó, aqui tá a escala de 5 metros, né, ó. Aqui ele tá dando próximo aqui de 3,5. Enquanto o nosso aqui, vamos ver onde ele tá agora aqui, ó, e tá dentro do cone aqui, tá vendo, ó, o ponto de intersecção aqui, tá dentro da faixa de 1 metro de precisão, pra esse horário aqui, né? E um está ligado aqui na porta, ó, com 6 e o outro está ligado aqui na porta com 4, que é o nosso. Qual que é a vantagem do nosso sistema aqui? Ele usa duas antenas, sistemas de proteção, né? Os pontos ficam mais aproximados, como a gente pode observar que tá mais disperso, ó, na mesma escala, né? Comparando os dois aqui ao mesmo tempo, ó, tá vendo? Aqui fica mais disperso os pontos, por erro de percurso do sinal, ó, de desvídeo nas nuvens, né? Traz de reflexão do sinal. E aqui o nosso, por fato de ter mais ganho do sinal, ó, os pontos ficam mais agrupados, tá bom? E agora o nível de sinal também, ó. Enquanto o nosso aqui, ele tá dando aqui, ó, picos aqui de 43 dB, né, ó, 49 dB, aqui tá dando ponto de pico máximo 37 dB de ganho. Então é visível, ó, deixa eu aproximar aqui, ó, o nosso sistema tem mais sinais de satélites, mais amplificados, né, ó, aqui é sinal reduzido, e a quantidade de satélites é praticamente a mesma, pode ver que o nosso ainda tem um pouquinho mais de satélites aqui, né? E é isso, gente, ó, produto de alta qualidade e alta precisão aí. Gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários, somos uma empresa de engenharia, com mais de sete anos de mercado agora, hein? Olha, ó, ó, o ponto de intersecção aqui, né, ó, seguindo ele aqui, ó, tá bem aqui, ó, na escala de 2,5, né, ele tá dentro do grupo de 2,5, aqui é o outro também, agora melhorou a precisão também, ó, tá dentro da escala de 2,5. Qual a vantagem que o nosso você tem mais sinal, ó, então é mais difícil se perder o sinal quando passa perto de obstrução de veículos, de... debaixo de uma árvore, etc. E é isso aí, ó, e os pontos ficam mais agrupados também, né, ó, tem uma somatória que você consegue melhorar a precisão aqui ainda por software. Muito obrigado aí pra assistir nossos vídeos, um abraço aí, espero que tenha gostado aí, não esqueça que eu desinscribo em nosso canal e deixe seu comentário aqui. Valeu aí, muito obrigado, hein? Estamos juntos aí, empresa com mais de sete anos de mercado. E aqui, ó, sistema aqui, ó, deixa eu observar aqui, ó, antena de GPS e as nossas antenas aqui. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. Vou fechar com os dois aqui. Um abraço e até a próxima.